Música Aproveita agora sem pensar num pós É hoje que tu vai borrar seu gloss O baile funk, Pedrinho, nos alto-falante Tem beck, fome então, me sinto muito distante Eu olho peça rapeta, as vezes chega da pane Primeira vez nunca esqueço, eu lembro aonde Ela me mamou, lá no baile me mamou Massageia, lubrifica que eu vou botar no popô Ela gemei Ela gemei Ela me mamou, lá no baile me mamou Massageia, lubrifica que eu vou botar no popô Ela gemei Ela gemei Lá no baile me mamou